Fala galera, aqui quem vos fala é o Tiff, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado a todos que tem assinado o meu canal da Costa TV pelo PicPay, através desse QR Code aqui, desse arroba, você pode assinar o meu canal aí mensalmente, vários valores, tem valores de 10 centavos por vídeo, então agradeço demais a todos que tem contribuído, tamo junto meus meninos, é uma forma aí de contribuir além do Crypto Like que eu sei que você tá deixando aí. E vamos lá então, vamos comentar sobre essa gameplay do Gran Turismo 7, que vai sair para Playstation 5 e Playstation 4, no dia 4 de março, e a Sony, o perfil oficial do Playstation, lançou essa gameplay aqui que a gente vai dar uma conferida. Vocês viram, eu abri o vídeo direto, né, porque tem gente que fala, mas você manipulou você, não sei o que, vai lá no bagulho e assiste você mesmo. Enfim, é engraçado, né, a gente vai ver umas coisas aqui, é engraçado como que o jogo vira rapidamente, né, eu não sei da onde os sonistas tiram umas coisas que é tão sem noção, Tipo, você pega o Forza Horizon 5 que foi lançado agora, cara, eu tô jogando ele, eu tenho um monitor Odyssey G7, pesquisem sobre esse monitor, é um monitor muito bom, cara, ou é, pra quem, inclusive quem quer comprar um monitor, dá uma pesquisada sobre ele, dentre o custo-benefício pra se aproveitar, 4K60 HDR, 1440, 120 FPS, é um dos melhores ali, com o melhor preço, acima disso, se você quiser monitor pra jogar 4K120 HDR e o caralho A4, você vai ter que gastar mais de, sei lá, 10, 15 mil reais, esse aqui tá na faixa dos 4 mil reais, mais ou menos, mas enfim, cara, Forza Horizon 5 é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, né, eu já joguei vários jogos, em várias plataformas, e cara, o jogo é espetacular, é incrível quando você tá num jogo, por exemplo, tô jogando qualquer outro tipo de jogo, e aí eu vou pro Forza Horizon, você tem aquele, você fala, caralho, o bagulho é monstro, e mesmo assim, né, você tem um dos jogos mais gráficos da geração, mais gráficos de todos os tempos, né, se você for fazer um top 10 melhores gráficos, com certeza o Forza Horizon vai estar lá, principalmente o último, e aí os sonistas, né, naquela inveja, naquela raivinha, eles não sabem fazer Flame War e tudo mais, eles ficam naquela de, ai, o jogo é feio, ai, downgrade, ai, ai, e ficam naquela apunhetagem, aí eles adoram fazer isso aqui, por exemplo, ó, quer ver, ó, eles pegam um vídeo, aí eles vão lá, pegam a lupa, né, isso aqui é a coisa mais engraçada que eles fazem, eles pegam uma lupa, e aí eles vão lá, aproximam tudo, e tiram uma print dessa parte, e falam, olha aqui o gráfico do jogo, olha aqui o gráfico do jogo, mano, qualquer coisa que você der zoom, 200, 300, vai ficar borrada, velho, não sejam estúpidos, na verdade eles são, mas enfim, aí a Sony lançou, né, esse gameplay aqui do Gran Turismo, não tá bonito, não tá legal, tem bugs, tem uns bugs já no trailer de apresentação, é, você olha o jogo assim, você fala, caralho, mano, não tem nada demais, e a desculpa do sonista são as melhores, né, vamos dar uma olhada aí, ó. Man, Man, se liga no cenário do jogo, o Gran Turismo, ele tem esse negócio, né, ele não, uma coisa que sempre foi criticada, ele não tem aquela sensação de velocidade, parece que é o mapa que se move, né, não um carro, de fato. Olha, os efeitos sonoros ficaram ridículos, se liga nessa, né, olha essa derrapagem na velocidade que ele tá, olha que coisa escrota, ó, se liga. Cara, ridículo. Os efeitos sonoros são ruins, ó. Prestem atenção quando passa debaixo de túnel. É uma coisa que eu até fiz um vídeo comentando sobre isso, né, que o Forza Horizon 5 tem esse efeito, não só o Forza Horizon 5, os outros, vários outros forças também, ele tem esse efeito de quando você passa debaixo de um túnel, você tem aquele abafo do som, né, aquele, cara, todo mundo que já andou de carro e passou num túnel sabe qual que é o bagulho. Prestem atenção nesse jogo aqui. Ó. Não muda nada. Vai ter mais uns túneis na frente aí, vocês vão prestar atenção melhor. Prestem atenção nesse carro da frente, como que é a traseira dele, ó. Ele tem, ó, olha só, ele tem duas luzes de freio aqui, aqui não tem nada, né, é o porta-mala aqui, pá. Se liguem na hora que passar debaixo do túnel, que zoado. Cara, olha isso aqui, você fala assim, olha, isso aqui é de geração passada. Isso aqui sim é de geração passada. E a passada de pano que os caras estão dando, é falando assim que, não, mas veja bem, é circuito fechado, simulation, não é pra CT muito gráfico. Ah, agora o gráfico não interessa, mas pra dar zoom, 5 mil, no Forza pra caçar alguma coisa, aí beleza. Cara, perderam. Perderam. Acabou, mano. Não tem mais graça, olha isso aqui. Ó, presta atenção, vai passar debaixo do túnel, ó. Não muda o som. Ó, vai sair do túnel. Muda nada. Ó, vai entrar no túnel, ó. E o lixificador, e o som do lixificador, que não muda desse carro? Oi. Ó, como é que entra no túnel? Não muda nada, não tem efeito, tá ligado? O túnel é só visual, ele não tem um impacto, vamos falar assim, sonoro, ah, etc, na corrida. É só um bagulho gráfico, é só uma PNG que eles colocaram ali pro babaca, ah, cair. Mas, teve um bug bizarro aqui também, como eu mostrei, o carro aqui atrás, esse carro laranja, e o carro verde, você vê que eles não tem farol ali, olha o bug gráfico que dá aqui nos carros, olha como é que fica piscando, do nada, olha. Parece que tá bugando a cor do carro, mano, se liga. Ele fica bugando a cor do carro. Isso num trailer de apresentação. Ó, olha lá, ó. Os dois carros aqui, ó. E na hora que continua, ó, você vê aqui que não tem uma explicação, realmente era um bug gráfico ali, ah, dos carros, né. Você vê o cenário, olha isso aqui, cara. Meu Deus, isso aqui é uma piada, né. Isso aqui é uma piada, um circuito fechado e tudo mais, mas eu tô zoando isso aqui, porque eram eles que estavam querendo falar de gráfico do Foza, que, como eu falei, é um dos jogos mais bonitos, cara, que já lançaram, hein. Cara, aquele gráfico daquele jogo é foda demais, você tá louco. Isso que eles, eles estão comparando com, com um jogo de mundo aberto. Um detalhe, né, Forza Horizon, jogo de mundo aberto, você explora, cara, você roda o mapa inteiro, aqui é um circuito fechado. Tecnicamente falando, é muito mais fácil fazer um gráfico, estalando aqui, do que no próprio Foza, com o mundo aberto. Obviamente, o Foza, né, é a mesma coisa de você comparar um, um joguinho ali, sei lá, um Quantum Break com um The Witcher, cara. Um Quantum Break é um corredorzinho ali, você vai indo. Um The Witcher é, porra, é um puta mundo aberto, não tem como você comparar ali, qualidade de detalhes de, de, de cada um. Isso aqui, acho que é meio óbvio, né, e eles insistem em ficar comparando, e ainda perde, né, isso que é o mais engraçado. cara, isso aqui é ridículo, ridículo, isso aqui você olha, você fala assim, nossa, vou largar o meu Forza pra isso aqui. Boa, então é isso, esse é o videozão de hoje, a galera pediu pra eu assistir aí, tô assistindo, é, é isso aí, é isso aí, né, não consegue fazer um efeito sonoro de túnel em pleno 2022, né, que o jogo vai sair em 2022. se até lá eles arrumarem, eu não sei, né, mas esse foi o trailer que eles anunciaram agora, né, da data do lançamento, né, olha. Ah, esse aqui é surreal, mano. Não tem, olha esse aqui, ó. Não muda. Cadê os detalhistas da simulação aí? Sumiram, né? Enfim, é, já, já tivemos agora, né, o Forza Horizon 5, faltou uma conquista pra mim, completar ele os 1000G, esperando, obviamente, as DLCs também, as DLCs do Forza Horizon normalmente são muito boas, e, aproximadamente, em breve, teremos também mais um Forza Motorsport. Eu fiz 100% no Forza Motorsport 6, e no 7, né, deu muito trabalho, muitas horas de gameplay, e é um jogaço, não tem como comparar com esse tipo de coisa aqui, isso aqui é uma piada em forma de jogo, beleza? Tamo junto, valeu galera, até a próxima, fui.